O caminhão do Serasa está em Parnaíba, na Praça da Graça, até o próximo sábado. Nele, as pessoas podem consultar as suas dívidas e as soluções para as mesmas. Olha, nem parece, mas a gente está dentro de um caminhão, caminhão do Serasa, que viaja todo o Brasil e chegou a Parnaíba nesta terça-feira, fica até o próximo sábado, sempre das 8 às 18 horas, portanto o dia inteiro, aqui na Praça da Graça, no centro da cidade, bem próximo à igreja de Nossa Senhora da Graça, muito fácil de achar por que esse caminhão está aqui. Neste caminhão, esse caminhão recebe pessoas, qualquer pessoa pode vir, unido do seu documento, do seu CPF, principalmente, e aí fazer uma consulta para saber qual a situação do CPF, se existe alguma dívida, qual seria essa dívida, qual seria o valor da dívida e consultar a sua situação. Por que isso é importante? Porque a partir deste momento, a pessoa pode, inclusive, fazer uma negociação do débito, um parcelamento, ou então obter aí um desconto nos juros, nas multas, para que você pague essa dívida em dias. Você sai com o seu cadastro totalmente analisado e pode, inclusive, resolver a situação. Vou pedir para o Pablo mostrar como é fácil. A pessoa chega, aqui tem várias pessoas para atender, funcionários do Serasa, consumidor, e aí ele vai fornecer o CPF, vai ser consultado em uma dessas máquinas, se houver algum débito, a pessoa pode ter a opção de parcelar e de negociar e de aí voltar a ter crédito no mercado, o que é muito mais importante. Esse caminhão, como eu disse, vai ficar aqui até o próximo sábado. Olha aqui, bem aqui já é a Praça da Graça, muito fácil de achar, e qualquer pessoa pode vir, procurar, vale lembrar que o serviço é gratuito, qualquer pessoa pode fazer essa consulta. Inclusive, tem gente que já acabou de fazer a consulta. A senhora aqui pode falar com a gente, você fez essa consulta, como é que foi? Foi bom, foi ótimo, foi rápido. Eu imaginei uma coisa e está saindo uma coisa diferente, mas foi bom. Eu não sabia onde eu estava devendo realmente, aí eu fiquei surpresa até de uma empresa aqui que eu não sabia. Estou sabendo agora que eu não sabia, mas gostei do atendimento. O importante é que a partir de agora a senhora pode, inclusive, se organizar para pagar a dívida. Isso, com certeza. É o nome da senhora? É de Leuza. A gente falou com a dona Edileuza que vai sair, acabou de fazer essa consulta, como ela, você pode vir também. Afinal, quem não sonha em pagar suas dívidas? Olha, Parnaíba, segundo os dados do próprio Serasa aqui, tem cerca de 48 mil consumidores com dívidas, com débitos. Muita gente, comparado aí, seria mais ou menos um terço da população da cidade com dívidas no mercado. E este momento é o momento justamente para que você tenha consciência, como a dona Edileuza ali disse, que pensava uma coisa, acabou descobrindo outra e que a partir de agora ela pode tentar se organizar e quitar seu débit. Com imagens de Pablo Portugal, Daniel Saturnino, para a TV Costa Norte.